Bom dia, tarde e noite, pessoas, alunos do Bairro Slot 2F. Eu tinha comentado, daqui a pouco eu falo sobre isso, mas se quer a primeira aula ou terceira bem-mestre, eu tenho algumas informações que eu vou repetir nessa aula e em outras aulas também. E dar seguimento na matéria de orientação de estudos. E mostrar, mostrar não, aplicar, catamina, apresentar o que eu vou fazer nesse bem-mestre e talvez no quarto também, tá? E apresentar é meio que falar o que dá pra fazer, né? Na verdade, eu vou prestar contas em parte e falar que é isso que vai dar pra fazer por enquanto. Tô aberto, como eu sempre falo, a debate. Debates, sugestão, dúvidas, rancores, comentários. Eu também tô aberto a alunos que... Bom, tô sempre perdido agora. Tá, a primeira coisa a falar é que eu falei com vocês, ou alguns de vocês, lá na reunião de conselho. A sala do Alberto Salotti, que não existe aqui, mas existe no presencial, né? Desculpa, não queria ser enfático lá e dizer qualquer coisa, tipo, ah, vocês têm que ver as aulas, extensão, não sei o que lá, vai fazer mal pra vocês não verem. Eu tava comprando meu papel de professora, eu tinha conversado com a coordenadora ali no momento e acabou que entrou num clima de que eu tinha que falar alguma coisa e eu falei aquilo. Não era tipo cobrança ou algo do gênero, embora ficou com um tom um pouco negativo é o que ela fala. Eu falei uma coisa estranha na hora lá. Eu falei uma coisa meio consonância com coordenação e não era essa ideia. Eu não queria consonar com eles e também falei umas coisas livres lá depois, que era estranha também. Eu queria falar lá, em tese, repetindo um pouco aqui, é o seguinte, ó. Essa matéria existe. Por ela existir, ela, criastas, pode dar problema e tava apresentando ela aqui, como é que ela funciona, qual horário que ela é, o que eu trabalho nela e não tem muito como falar o que eu trabalho nela, porque na verdade a matéria é uma matéria feita na interação entre aluno e professor. É uma matéria de tutoria, de suporte e de, enfim, auxílio, né, às dificuldades dos alunos. Uma coisa só, peraí. E nisso, ela é construída através da interação aluno-professor e também de algumas, alguns materiais que o professor pode orientar ou optar, optar não, é apresentar para o aluno, para o aluno criar alguns tipos de habilidades, conhecimentos e tal. Semana passada não deu para dar essa matéria, não, porque foi dia sem aula, né, não teve aula na segunda, mas também teve alguns problemas técnicos durante a terça e a quarta. Eu não quis dar essa aula na semana inteira passada, não quis acessar aqui o centro de mídias para dar aula, quer dizer, acessava o centro de mídias, mas não conseguia começar a aula, né, então deu uns problemas técnicos aí no sistema. E tirando esses problemas técnicos, hoje também tive problemas técnicos para acessar, só que na aula anterior e tal, não prejudicou essa aula aqui, mas prejudicou a anterior. E sobre a matéria de extensão como um todo, o que é a matéria de extensão como um todo? O contraturno como um todo? Eu tenho que falar uma coisa importante antes de dar o conteúdo da matéria aqui de orientação de estudos, que é o seguinte, como vocês podem ver, quem está vendo isso aqui, ouvindo isso aqui assíncrono, porque vocês não estão síncronos aqui, eu percebo que não tem ninguém na sala, as matérias de contraturno não foram aceitas pelos alunos e não deu muito certo, foi mal feito, foi mal aplicado, foi mal implementado, foi mal propagado, não teve marketing em cima, foi mal feito ao extremo. O ponto é que as consequências disso são óbvias, não tem aluno, não tem nem, às vezes o professor nem consegue dar aula direito, e é facinho, 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 você punir o professor quando der aula, dá falta para ele ou mesmo convidá-lo a ser exonerado. Aparentemente não estão pegando pesado com isso, aparentemente, estão pegando leve com isso com os professores, porque o sistema está problemático mesmo, o professor não está só acessando direito, eu tive dificuldades, várias vezes, vários problemas, várias adaptações, várias atualizações, não é simples o sistema e não é perfeito, pelo contrário, é um sistema em construção, que não está pronto, e que foi dado como funcional, mas ele tem muito a melhorar ainda. E nisso também o fato de que a dinâmica das aulas de extensão, que são aulas agora de contraturno, são uma dinâmica, eu diria que é ingênua ao extremo, para falar bonzinho, para ser bonzinho, não é só ingênuo, é praticamente tola, é tolice ter aula de extensão. Quem criou isso aqui não entende nada, o sistema de ensino não entende nada de aluno, não entende nada de como funciona a educação, porque a educação não é iluminada, os alunos vêm pela educação, os alunos são obrigados pela educação, eles são traumatizados, eles são torturados, eles são punidos o tempo inteiro, eles são adestrados, adestrados a serem alunos, literalmente adestrados, domesticados, e não tem essa de ensino é bonito, ensino é legal, ensino é legal, não. Não tem, cara. Aí você dá uma matéria onde não tem a escola, onde não tem professor, coordenador ou whatever, forçando o aluno a ver a aula, é praticamente pedir para o aluno mandar a escola merda. E eles fazem isso, vocês fizeram isso. Alguns de propósito, outros sem querer. Alguns por negligência, outros por anestesia, outros porque eu não queria mesmo. E eu, se eu estivesse na situação de vocês, eu teria feito a mesma coisa que vocês fizeram. Eu não queria ter aula de contraturno. Não me pediram, não me consultaram, jogaram para mim um negócio estranho, alienígena, extremamente alienígena para eu dar conta. É diferente das outras, é estranho, não tem nota, é conceito, umas matérias estranhas, torta, letiva, orientação de estudos, matéria nada a ver com nada, horas e horas por dia na semana, na minha tarde, livre, para eu ficar enfurnado no celular em casa vendo um negócio online. Não. Então, eu evito isso como adulto porque um adolescente não evitaria. Gente como a gente. Eu sou que nem vocês. Eu entendo o que vocês sentem. Eu não sou um pedagogo alienado, defensor de uma coisa ideológica, surreal, anestesiada de ensino. Eu não defendo essas bandeiras. Embora o discurso na escola seja esse. E acaba, como eu falei, eu fiz esse discurso um pouco na hora que eu falei com os pais e com vocês. Força da pressão, do hábito, enfim, da sincronia ali com o ambiente, tá? Mas eu não sou assim. Eu sou o que eu estou sendo agora. Meio porra louca, no caso. Então, seguinte, ano que vem, de acordo com o que eu vi de boca mil daí, de informações cotadas e não oficiais, aparentemente o governo vai voltar atrás, sem voltar atrás, né? Aquele esquema de fiz uma coisa que não funcionou, mas eu não vou falar que não funcionou. Eu vou fingir que está funcionando e vou fazer um bem bolado ali para esconder debaixo do tapete e seguir a vida. Então, ano que vem, segundo que eu sei, os alunos vão escolher se eles querem ou não ter matérias de extensão e contraturno. E dependendo da quantidade de alunos, vai ser criada as turmas. Vocês têm ali, sei lá, sete ou oito segundos anos, mais sete ou oito terceiros anos. Cada aluno vai poder escolher se vai querer fazer ou não as matérias e os que escolherem vão ser alocados nas matérias e as matérias vão ser atribuídas, como salas de aulas. E aí esses alunos vão ter a liberdade, que eles escolheram, de ter as matérias no contraturno e os outros que não escolheram, não optaram, estão livres. Lava as mãos e segue a vida. Moral da história, vai ter uma sala, se é que vai ter uma sala por escola de matéria de contraturno ano que vem. vai ter bem menos professor atribuído. Eu não sei como é que vai ser. Até que vai ter matéria de contraturno, né? Porque pode ter escola que tenha zero. Zero ou não farm turma. Não farmar turma quer dizer que não vai ter turma. Aí não vai ter nem atribuição de aula. Aí não vai ter nem matéria de contraturno. Ponto positivo, o óbvio, vai ser posto nas claras. Outro negativo, menos trabalho pra mim no sentido de salário, né? Porque isso aqui, por mais ridículo que seja, ainda me paga. E é bom pra mim porque eu elaboro esses raciocínios aqui e outras coisas. Eu aprendi bastante dando matéria de contraturno, não vou negar. Aprendi muito no primeiro semestre. Mas muito. Foi um puta aprendizado. Mas não foi uma aula porque os alunos não viram. Mas foi um puta aprendizado. Pra mim valeu muito. E o dinheiro também, é claro. Eu ganhei por causa disso. E o conforto da aula em casa. Se eu desse exato as 16 aulas, 16 aulas, 16 turmas presenciais, eu ia estar muito quebrado. Mais do que eu tô aqui dando aula de contraturno. Eu ia estar muito quebrado. Então, no certo sentido, o ambiente, o contexto, a vida, dinâmicas me salvam um pouco. Eu consigo ter... Porque as minhas aulas são expositivas, né? Eu não sou o professor que passa coisa na lousa e dá atividadezinha, fica dando vista. Eu sou o professor que fala durante uma hora, uma hora e meia, uma hora e vinte na aula. Se eu desse 16 aulas, eu vou falar durante oito horas por dia. Se eu der aula oito horas por dia. É um pouco menos, na verdade. Dá seis horas de aula por dia. Seis horas falando. Dá mais de seis horas falando. Mas vai dar mais ou menos isso, entendeu? Quase oito horas por dia falando. É brutal. E eu falo pra caramba. Falo mesmo. Minha aula é expositiva. Eu vou chegar num ponto onde eu vou me quebrar por causa disso. Mas por enquanto ainda não quebrou. Então, enquanto funciona, a gente continua usando, que é a voz. Mas voltando. Então, no caso das aulas de contraturno, pra mim foi bom. Por mais ruim que seja por todos os... O dinheiro, o tiro no pé, que amputa a perna ao tirar no pé do governo, do sistema de educação, da Secretaria da Educação, na verdade. Todo o esquema de matérias aleatórias, com conto aleatório. Mesmo orientação de estudos, que é aquela matéria que eu peguei um livro didático alienígena e comecei a zoar com o livro que nem um louco. Ainda assim, pra mim foi enriquecedor. Pros alunos, não. Primeiro, de tudo não tem aluno. Se tiver aluno, pra eles não tá valendo nada. Na sala de aula, eu já conversei hoje em sala de aula, vocês estão absorvendo alguma porcaria do que eu tô falando? O que eu falei semestre passado? Fala assim, whatever, não sei o que você falou, cara. Por quê? Porque o método de aula não é método de decoreba, não é método de prova de vestibular. Eu não fico fazendo vocês decorar o conteúdo da matéria. Eu converso com vocês, igual eu tô fazendo aqui, exponho as minhas ideias, exponho as minhas interpretações, exponho o conteúdo e bola pra frente. Eu me nego a ser esse tipo de professor de conteúdo. Porque é filosofia. E eu sou de filosofia. E eu sou eticamente vinculado ao modo operante de eu ser professor. meu modo operante é ser um professor de filosofia. E meu modo operante é positivo. Assim como era na faculdade. Porque faculdade não tem trabalho, não tem visto. Tem um trabalho de fim do semestre, não tem visto, não tem... Eu faço a mesma dinâmica de uma aula de faculdade. Exponho o assunto, eu debato o assunto, eu aprofundo o assunto, eu faço o que dá pra fazer, mas não tem nada de aula de ensino médio, que não é decoreba de vestibular. se vocês anotam o assunto, prestem atenção no assunto, pensam sobre o assunto, no campo da filosofia vocês estão progredindo. E eu tô fazendo a minha função e tô tendo um êxito na função. Outras matérias não funcionam assim. Matemática não é assim. História é meio assim. Só que história tem lá, responda tais questõezinhas. Filosofia também. Responda lá, tal filóso, tal coisa. Eu faço isso em algumas salas. Mas é uma coisa bem... Eu vejo respostas, os alunos eles forçam a resposta. É uma coisa bem assim, não, não é produtivo. Não é produtivo. As aulas produtivas são as aulas de debate. E algumas aulas de debate, meu, muito divertido. Muito divertido. Essas aulas, tem duas salas que eu faço isso. As outras não funcionam também. Duas salas. E uma, de vez em quando, funciona muito raramente. Duas salas que eu dou filosofia e funciona a conversa, o negócio vai fundo. E aí, o aluno lê o texto com uma mentalidade adequada. E a mentalidade é a interpretação do texto. E a interpretação é você enfrentar a realidade. Não estou ao texto, mas enfrentar a realidade. Enfrentar a realidade é buscar a resposta. E buscar as incoerências e outras coisas. E quer dizer que eu ensinei filosofia. Então, a minha aula é esse tipo de aula. Mas não é uma aulinha tradicional, pode ser assim. Ela é diferente. Talvez ela seja tradicional no sentido acadêmico, porque eu dou uma aula de faculdade. Mesmo que eu não seja da faculdade, não sou acadêmico, mas nem lascando. Meu método dispositivo estrutural, que é o como eu dou aula, sim, o conteúdo não é conteúdo acadêmico. Meu conteúdo é sem rigor, aleatório, até certo ponto, muito, com muita autonomia. Da minha parte, eu não tenho livros ou não sou muito vinculado ao conteúdo do livro. Embora eu faça usando o livro, não estou preso nele. Ele é um suporte, não uma espécie de cruz. E não funciona como alguma coisa que eu tenho que levar completamente nas minhas costas, mas ele me ajuda e ajuda vocês. Ele é um ponto de fuga, uma inspiração e não um resultado em si. Ele não é para ser decorado, ele é para ser refletido. Isso nas aulas presenciais. Nas aulas de contraturno, eu estava passando o conteúdo na veia. Que é o PDF em si. Quem viu isso não entendeu nada. Porque você tem que ler o PDF com afinco, sincronizar com a explicação do professor. Minha explicação, ela é estranha nessa aula porque eu estava em provisão. E ainda estou. E a aula de hoje e as aulas de amanhã também, das próximas semanas, vão ser aulas de filosofia. A de hoje eu tenho um título aí, Jean-Jacques Rousseau. Porque vocês vão compartilhar a tela com vocês, vocês vão analisar comigo um pouco isso aqui. Deixa eu cortar você para cá. Analisar comigo isso aqui. Wikipédia. Você vai conversar e ler isso aqui. E vai ver os desdobramentos de todos esses hiperlinks que tem aqui no Wikipédia. Desse autor na aula que vem. Depois vai para outro autor. Sei lá, Voltar. E depois vai para outro autor. Sei lá, Platão. Depois para outro autor. Simone de alguma coisa. Simone de alguma coisa. Não lembro o sobrenome da Simone. Depois vai para outro autor. Hannah Arendt. Depois vai para outro autor. Confúcio. E assim por diante. Cada aula um filósofo. Ou duas, três aulas um filósofo. Não sei. Depende do como for o texto do Wikipédia. Porque isso aqui como vocês já viram é longo pra cacete. Vai ler tudo isso aqui. Não importa se der para ler em uma aula. Se não der, não lê. Lê em várias. Hiperlinks. A gente vai pesquisar calvinismo, catolicismo romano. Vamos ver todos esses hiperlinks funcionais aqui. Os melhores. Não todos. Mas a maioria deles. Que é agnosticismo. Para a gente explicar os conceitos. Vamos ter uma aula baseada na enciclopédia do Wikipédia. Literalmente. Vai ser assim até o final do ano. Nas duas turmas. De extensão. De orientação de estudos. Cada uma com um filósofo diferente. Eu não vou repetir. Então aqui é a Rousseau. Nos casos de vocês é Rousseau. No caso da turma do 2G. Eu vejo um filósofo aleatório. E começo a fazer a mesma coisa que eu faria com Rousseau. E vai ser isso até o fim do ano. Então não vai ser mais aquele material de aprender a fazer resumo. Aprender a fazer infográfico. Aprender a fazer sei lá o que. Não. Não vai ser. É útil? É útil. Mas aquele material já acabou. Eu considero ele como um material que já não tem mais necessidade de ser repetido. E eu não tenho nenhum outro material didático. Nunca me deram nenhum outro material didático. Eu estou de mãos abanando aqui. Não tem nada para mim usar de base. E eu vou usar de base a minha formação. E estudar um pouco também. Porque eu tenho que estudar e me aprofundar nesses filósofos para melhorar a minha aula de filosofia presencial. Então eu vou usar vocês um pouquinho só. Um pouquinho só. Para eu estudar. Enquanto eu estudo vocês estudam comigo. Então vai estudar junto de mão dada sobre filosofia. Aí professor eu não gosto de filosofia. Beleza. Faz o que você estava fazendo até agora. Não vê a aula. Finge que vê. Joga o celular na cama. Ganha presença. Não ganha presença. Empurra tudo. No fim do ano vão tudo para debaixo do tapete mesmo. Essa matéria não vai ter existido. Ninguém vai ser aprovado. E vai estar tudo elas por elas mesmo. Ano que vem nem vai ter essa matéria mais. Então relaxa. Na prática vai dar tudo bem. Vai estar tudo certo. Então está tranquilo. Não quer ver o filósofo do Rousseau. Não quer ver um X ou Y ou Z ali que eu passar. De boas. Não precisa ver. Quer dizer. Eu vou dar nota para você. Eu vou dar foto para você. Mas não vai pegar nada. Relaxa. Pronto. Não vai pegar nada. Com a certeza. Não posso prometer. Mas com a certeza. É sempre a pergunta para o senhor. Você está falando que está tudo liberado. Está na Varsa. Está tudo na roça. Na prática sim. Na teoria não posso falar isso. Na prática é isso que vai acontecer. Na teoria não vou falar isso. É proibido para o professor falar isso. Dá pepino. Mas na teoria. Quer dizer. Na prática é isso. Na prática não tem. Tem aula. Na prática é só uma encheção de linguiça infinita. De conteúdos aleatórios. E é isso que vai ser até o final do ano. E essa sala aqui em específico. Sabe que tem essa matéria? É porque eu avisei na porcaria do conselho. E eu estou fazendo um contraste dessa sala com o 2G. Que o 2G eu não avisei. Essa sala eu avisei. E o 2G eu não avisei. A sala do 2G deveria ser pressionada pelos coordenadores. E pela gestão da escola. A sala do 1F. Do 1G. 1F e 1G. Não. 2F e 2G. 2F. A sala do 2F que é você. Ela teoricamente pode também ser pressionada pela coordenação. Pelos professores. Mas é uma sala da qual vocês sabem que eu existo. Porque eu falei que eu existo no conselho. Então a grande maioria ou parte da sala. Uma parcela significativa da sala. Sabe que as aulas existem. Sabe que elas estão acontecendo. E podem ignorar de propósito. Eu vou continuar trabalhando aqui. Continuar ganhando meu dinheiro. E meu salário. Como eu falei aqui. Essas aulas para mim são vantajosas. E eu vou seguir minha vida. Mas relaxa. Acho que vocês não vão ser prejudicados não. Infelizmente. E eu vou continuar fazendo o que eu estava fazendo no semestre passado. E nessas aulas o que eu vou estudar. Enquanto dou aula. Maus por isso. Qualquer coisa. É a professora. Estou com dúvida em tal matéria. Ou quero orientação de tal coisa. Ainda é matéria de orientação de estudos. Ainda é matéria que vocês podem vir aqui procurar. E precisarem. As mesmas regras que valiam para o primeiro semestre. Valem aqui. Só que eu sou um tutor. E eu direciono vocês. Para aqueles que podem ensinar suas dúvidas. Se eu conseguir. Direcioná-los. Porque tem vezes também que não vai para lugar nenhum. E aquelas dúvidas que eu puder ajudar. Eu ajudo. Mas eu não vou dar trabalho. Não vou dar nada. Não é matéria de. Tipo geografia e história matemática. Não é matéria que vai ter conteúdo novo. Que vai cair no vestibular. Isso aqui é apenas auxílio e aprimoramento. Para vocês melhorarem a sua capacidade de estudante. Então não é. Ah, vou fazer a orientação de estudos. Porque a matéria é XYZ. Não. E lembrando. É sempre uma aula. Positiva. E dois plantões de dúvidas. Por quê? Porque os plantões de dúvidas. Eu tiro a dúvida de vocês. Se vocês não tem dúvidas. Eu fico só de plantão olhando para a parede. É o que vai acontecer hoje, aliás. Porque eu não tenho dúvida aqui. Eu estou vendo só a minha última mensagem postada no chat. Então é a mesma dinâmica da aula passada. Do semestre passado. Do bimestre. Semestre passado. Só que é com conteúdo agora de filosofia. Porque eu não consegui achar nada que prestasse para orientar vocês de maneira adequada. Que eu dominasse e tal. Eu simplesmente não... Reforço escolar. Reforço escolar é uma coisa de matemática portuguesa. Eu não sou de matemática portuguesa. E eu não vou dar isso mais. Eu sou de filosofia e eu vou dar filosofia, crítica, elaboração de pensamento, aprofundamento e exploração histórica e cultural sobre os filósofos junto à Wikipédia. Que é o conteúdo que eu quero dar. Que é o conteúdo que eu consigo dar. E vocês podem entrar no barco ou não. Está de boas. Se entrarem no barco e quiserem também debater sobre esse assunto. Debater sobre o filósofo. Aprofundar essas coisas. Entrem no barco que a gente começa a conversar. Se não quiserem também. Pode ficar de fora do barco. Está de boas. E acho eu que não vai dar nada de errado. Praticamente é certo que não vai dar nada de errado. Tanto que eles já enterraram a matéria. E semestre que vem. Se vai ser. Ano que vem provavelmente nem vai ter mais a matéria. Obrigatoriamente. Vai ser completamente optativa. Porque você sabe que essa matéria agora é obrigatória. Faz parte da grade de vocês. Ano que vem vai ser optativa. Provavelmente vai ser optativa. E além de optativa vai ser segundo a demanda. E a demanda pode ser zero. E se a demanda for zero não existe matéria. Não existe professor. Não existe por que contratar professor. E bola para frente. E provavelmente vai ser zero a demanda. Eu chuto que vai ser bem baixa. Se não for zero. Aproxima isso. Talvez algum aluno descone. Talvez algum aluno aí. Sei lá. Atento. Que não tem informações. Vou lá e falar. Eu quero fazer essa matéria. Aí ele descobre. Ah é contraturno essa matéria. Não quero mais. Vai tarde demais. Ele tem que fazer a matéria. Ele se ferra e tal. Mas talvez né. Acontece. Às vezes eu ser meio desatento. E comer bola. E tomar no rabo. Mas é se lascar um pouco por besteira. Acontece. Então tomem cuidado. Falou isso no terceiro ano do colegial. Que é onde vocês vão estar no ano que vem. Terceiro ano do colegial. Toma cuidado. Pra você não optar por uma matéria que você não quer. E se ela for optativa mesmo. Você não precisa fazer ela obrigatoriamente. Beleza. Então tem esse detalhe. Deixa eu ver. Tem mais 27 minutos ainda de aula. Meu Deus. Eu já dei os informes. Eu já falei das dinâmicas futuras do ano que vem. As possibilidades da matéria do ano que vem. De como ela deu errado. Dos conteúdos do passado. Dos conteúdos do futuro. Em geral. Assim. Bem por cima. Passei bem por cima. Não tem nada elaborado aqui. E agora eu vou falar um pouco de onde a pessoa. Pra dar uma aulinha. Meia aulinha pelo menos. Tá? Tô morrendo de sono. Tô puto da vida. Tô irritadíssimo com várias coisas. Tô estressadíssimo. Tô com um nó na cabeça. Devido as circunstâncias que aconteceram antes de eu vir da aula. Tô estressado pra caramba. Eu tô muito, muito puto. E eu tô falando isso pela segunda vez aqui. Na aula passada. Praticamente a aula inteira foi só a minha lavagem de roupa suja. Minha. O desbravamento com as minhas situações. Mas não vale a pena ficar repetindo essas coisas. Mas eu realmente tô bem irritado. Mas vamos lá. Vamos compartilhar até a lei pra Rousseau. Que é o que importa, né? Vou ler um pouco de Rousseau. Vou debater um pouco de Rousseau. E é isso aí. Essa aqui é pra cá. Pra cá. Isso aqui vem pra cá. Vamos lá, pessoas. Quem foi Jean-Jacques Rousseau? Então temos aqui a página dele no Wikipédia. Editada e aprofundada por pessoas, né? Pessoas que... É aberto, né? No Wikipédia todo mundo pode vir aqui e fazer uma contribuição nessa enciclopédia coletiva. Por favor, não distorçam as informações, os artigos, as entradas, né? Os versículos, sei lá como é o nome disso. As entradas de palavras ou de coisas da enciclopédia do Wikipédia. É uma enciclopédia muito útil, muito bacana mesmo. E funciona muito bem. Então o Rousseau direciona, redireciona para esse artigo aqui, ó. Rousseau, desambiguação. Então tem aqui uma citação. E aqui tem a desambiguação. Que bizarro que é isso? É, deu lugar nenhum isso aqui, na verdade, né? Tem aqui de Rousseau e Henri Rousseau. Henri Rousseau é outra pessoa. Quem disse esse? Vou clicar nesse. O que é isso? Nome de pessoas importantes? Carmarx. É, pessoas importantes. Carmarx. É tipo o índice do, 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 da Wikipédia com nomes importantes, coisas importantes. Mas tem uns nomes que não tem nada aqui. São dados aqui. Entradas, talvez. Entradas no Wikipédia. Não sei. Aí vai diminuindo os números. São mais de 3 mil entradas. É um monte de entradas. Estudo de asteroides. Procedido por. Procedido por. Lista de asteroides. Nossa. Então o que eu entendi aqui é que o Rousseau está entre esses nomes. 3 mil nomes ou um pouco mais do que isso. São as entradas de nomes importantes que dialogam. Deve ser da filosofia, de debates e tal. Quantidade bem expressiva de pessoas, né? Lista de asteroides é foda. Aí tem aqui, ó. Índice pra frente. Tem vários índices aqui. Einstein. Não sei o que lá. Por ordem alfabética, né? Por ordem alfabética. Por ordem de entrada. Local. Qual a diferença. Não entendi a catalogação deles por ano. Por ano também não é. Catalogação diferenciada. Não entendi. Euler, Harding, Harding, Flexer. Como é que é que é o... Está estranho. Não entendi. Realmente não entendi qual é a lógica da catalogação deles. Para vocês verem, né? Tem uns esquemas diferenciados aqui. Mas voltando para o Wikipedia clássico. Mas voltando para o Rousseau. Ninguém online, né? Não. Ninguém online. Onde para... Rousseau mesmo. Jean-Jacques Rousseau. Também conhecido como J.J. Rousseau. Jean-Jacques, né? J.J. Ou simplesmente Rousseau. Que é o sobrenome dele. Que é famoso. Ele é um francês, né? Genebra. Na verdade, Genebra. 28 de junho de 1712. Genebra é uma cidade alemã. Italiana. Francesa. Francesa, não. Então, Genebra é uma cidade na França. Aparentemente, onde Rousseau nasceu. É genebrense. É o norte da Itália e sul da França, aparentemente. Mas fala francês lá. E não fala italiano. Tem aqui, ó. idioma, francês, blá, 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 blá. Cidade da Suíça. Não é nem italiana, nem francesa. É uma cidade suíça. Olha lá o nível da viagem. Suíço fala francês. Localizada no oeste do país. O país da Suíça. Figurando como a segunda maior, mais populosa cidade suíça. Depois, Zurich. Nossa, olha a viajada aqui. Genebra, Suíça, cara. É porque eu tava falando que era a França, mano. Uma cidade mega importante na Europa. Tô viajando. Maus aí. Pra você ver como eu falei que eu ia aprender junto de vocês, né. Tô aprendendo a droga da onde é a Suécia. Onde é a Suécia. Da onde é a Genebra, que fica na Suécia. Eu sou muito várzea, cara. Muito várzea. Ela é muito populosa a parte francofana, faladora de francês, né. Da Suíça. O Rio Rodamo, o Lago Lemano. Pequeno Lago Lemano, Genebra, capital. Cantão de Genebra, Gentílico, Genebra. A Genebrino. O Gentílico de Genebra, Genebrino. A cidade tinha a população de 183 mil pessoas. Cantão de Genebra, contava com tantos habitantes que a região nela fica. A região da França que fazia limite com a região da Romandia. Contava com tantos habitantes em 2009. Então, França, Genebra, Itália. Tá ali no círculo geográfico. Nem sei direito, mas acho que é isso. E eu não vou aprofundar mais do que isso, porque já deu, né. Se vocês quiserem, vocês clicam aqui em Genebra, tá? Assim. Mas é onde nasceu quem, quem, quem? Rousseau. Isso aí. Genebresse. Ele nasceu em Genebra e morreu em Emeneuvelle. Em Emeneuvelle. Comuna francesa administrada pelos altos da França. Ele nasceu na Suíça e morreu na França. Ele morreu em 78. Então, ele morreu cerca de... Ele viveu 66 anos. Rousseau. 66 anos de vida. Esse aqui é só um castelo dentro da França, que é onde ele bateu as botas. Tá? Tinha só mil habitantes. É uma comuna, né. É um vilarejo. Vilarejo. Vilarejo encastelado, literalmente. Eu acho que é encastelado, né. Tô falando bosta aqui. Mas é uma comunidade, ó. Comunidade francesa administrada no alto da França. Vilarejo, com uma área tal. Pequena até, como não tinha mil habitantes nessa época. Então, é isso. Quem é Rousseau? Foi um importante filósofo, teórico, político, escritor, compositor e autodidata. Compositor e autodidata genebrino. De Genebra, Suíça. É considerado um dos principais filósofos do iluminismo. E é um precursor do romantismo. A sua filosofia política influenciou o iluminismo por toda a Europa. Assim como também aspectos da Revolução Francesa. Que é posterior à morte dele, né. Revolução Francesa é 1979. Ele morreu um ano antes da Revolução Francesa. E o desenvolvimento moderno da economia, da política e do pensamento educacional. Para ele, as instituições educativas tradicionais corrompem o homem. E tiram-lhe a liberdade. Para a criação de um novo homem e de uma nova sociedade, seria preciso educar a criança de acordo com a natureza. Desenvolvendo progressivamente seus sentidos e a razão com vistas à liberdade e à capacidade de julgar. Particularmente concordo plenamente com o Rousseau. Eu acho que a sociedade educativa, as instituições educacionais são arcaicas. Decadentes. E concordo que deve ser uma liberdade, uma educação progressiva junto à razão, à liberdade, à natureza. E há um julgar junto às situações práticas. Eu concordo com isso. Mas vamos lá. Primeiramente, o que é um filósofo? O filósofo é alguém que pratica a filosofia, a qual envolve investigação racional em áreas que estão fora da teologia ou da ciência. Então você tira a teologia para o lado esquerdo, a ciência para o lado direito ou e vice-versa. E deixa a filosofia como o fio do meio. O termo filosófico é meio que meio termo. Tecnicamente, vendo o grego antigo, significando amante da sabedoria, a cunhagem do termo foi atribuída ao pensador grego Pitágoras, do século VI a.C. É um termo em destaque e em controvérsia. A filosofia é um termo em debate. Não é necessariamente o que o Pitágoras definiu. Como a gente acha que ele definiu ou como a gente acredita que deve ser chamado filosofia. Como filos, filosofia, os amantes da sabedoria. Sabedoria é filos, né? Não, Sofia é sabedoria. Filos é amar, gostar, afeto. Então, vínculo à sabedoria. O filo dos amantes da sabedoria. E todos aqueles que praticam o abstrato, o pensamento abstrato, que não é nem ciência e nem teologia, que não visa a religião e não visa o dogma sobre uma fé, sobre um livro de regras, sobre, sei lá, um culto, um rito, algo diário, mas sim sobre a especulação de pensamento, a especulação teórica, mas também não prática, que visa apenas, em grande parte, a investigação da realidade, o questionamento da realidade, a elaboração de teorias, hipóteses, e por vezes até organizações mais abstratas ou metafísicas, estruturas sistemáticas, que expliquem e dêem conta do que a realidade é o campo de atuação do filósofo, incluindo Rousseau, que era um filósofo, tá? Aí tem outros termos aqui que vocês podem pesquisar, não vou debater ao fundo isso aqui, porque é um artigo à parte, que vai embora e é surreal, assim, ficar aprofundando sobre esse artigo, apêndice do Wikipédia, sendo que ele está falando de Rousseau e não da filosofia como um todo. Apenas introduzimos o que é filosofia nesse primeiro momento. Então ele era teórico, ou seja, teórico não era prático mesmo. No caso, Rousseau era teórico e político, que estava engajado na abstração de um sistema político ideal, de uma justiça, de uma ética moral junto à sociedade e a aplicação das relações humanas, e como os humanos se relacionam e norteiam as relações de valores e de positividade e negatividade, de justiça e injustiça dentro da sociedade. Para lá também ele era um escritor, uma pessoa que escreve romances, escreve prosa, ensaios filosóficos, entre obras das mais diversas. Ele é um escritor. Não tem muito o que ficar explicando o que é um escritor. Compositor é alguém que manja de música, tem anotação musical, que entende a leitura de partitura, que toca instrumentos, que compõe letras de música. Então ele também era um compositor vinculado à arte da música. Então não tem muito segredo aqui também. Autodidata quer dizer que aprende sozinho, uma pessoa capaz de desenvolver as habilidades para além de ser ensinado. Ele enfrenta o mundo e através disso ele desenvolve as suas técnicas de pensamento, técnicas de composição, as técnicas teóricas, ele desenvolve as técnicas de escrita também. Ele é um autodidata. Ele sempre está enfrentando desafios sem precisar necessariamente de um mestre ou de um guia. Então ele não vai para a escola. Ele desenvolve sozinho, na sua própria casa, no seu próprio quarto, na sua própria mente, a sua elaboração de conhecimento e realidade sobre o mundo. E ele é genebrino. Genebra. Genebra. Uma das capitais, ou talvez uma cidade central da Suíça. É a capital da cidade. É a capital da Suíça mesmo, Genebra. Ele é considerado um dos principais filósofos do iluminismo. O que é o iluminismo? É importante. O que é o iluminismo? É o século também conhecido como o século das luzes e ilustração. Foi o movimento intelectual e filosófico, ou seja, de vários intelectuais e vários filósofos, que dominou o mundo das ideias na Europa durante o século XVIII. De 1700 até 1800. Que é a idade onde ele estava vivo ali, o próprio Rousseau. Ele morreu em 1778. E o século das luzes é o século onde ele estava vivo. É de 1700 a 1800. É entendido como o século XVIII. Século da filosofia. Tem inúmeros filósofos no século do iluminismo. Por isso que ele é chamado de iluminismo. Porque ele é o século onde muitos filósofos criaram muitas elaborações intelectuais, elaborações criativas, artísticas, teóricas. Ciência também teve muito avanço científico através do questionamento, da especulação, da crítica, do aprofundamento rigoroso de entendimento de mundo em geral. Então o Rousseau é um partidário do iluminismo porque ele estava no século do iluminismo e porque ele era um dos iluminados. Ele é chamado de defensor do iluminismo junto aos outros. Não porque ele defende o iluminismo como uma entidade importante, mas porque é o século que é chamado de despontar do brilho, da luz. É o século que teve muitos pensadores, muito debate, muita pluralidade, muita intensidade na conversa interna dos europeus. Europeu, tá? Só estou falando de europeu aqui. O iluminismo inclui uma série de ideias centradas na razão, como a principal fonte de autoridade e legitimidade, e defendia ideais como liberdade, progresso, tolerância, fraternidade, governo constitucional e separação igreja-estado. Quando a gente pensa no contexto político do iluminismo, a gente lembra que existiam monarquias, então não era um governo constitucional, as reis eram monarcas, o governo monarquista definia o que era certo e errado, a justiça, o legislativo, o judiciário, o executivo ficava empoderado e na palma da mão do cara que era o rei. Então não tinha nenhum debate, não tinha parlamento, não tinha leis, não tinha nada. Você simplesmente era submisso e à mercê do poder centralizado. E aí era um poder centralizado não laico, não tinha nada de laico, era completamente enviesado para a religião. Então você tinha ali vínculos com a igreja, com o Vaticano, com a fé vigente, podia ser a fé do catolicismo normalmente, ou no caso da Inglaterra, o protestantismo, que era uma crítica ao catolicismo tradicional, um rompimento, uma briga entre o Papa Romano e os ingleses na Inglaterra, que é um outro assunto extremamente importante, que é quando foi criada a igreja anglicana protestante da Inglaterra e teve uma cisão ali das práticas religiosas e das autoridades. Tanto é que o rei da Inglaterra teria as autoridades que o Papa teria. Em vez de você se submeter a um representante religioso que meio que governa a moral e outras coisas, você, como rei, vai centralizar o poder da igreja em si mesmo e você define a moral, as regras do comportamento, entre outras coisas, como se você fosse um Papa. Então tinha essa separação da igreja e do Estado que estava frutificando na época. Liberdade, progresso e tolerância, fraternidade, são ideais iluministas que geram o germe da Revolução Francesa, que fazem fertilizar ou despertar a semente da Revolução Francesa. Liberdade é para a palavra que já diz. Liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, de falar, de aptidão política, de direcionamento político, de direcionamento existencial, liberdade das mais diversas, casamento, morais, liberdades infinitas sobre vários assuntos. É o século da liberdade. Progresso é a obtenção de status. É equiparar-se às pessoas poderosas e poder ter uma espécie de domínio sobre a estrutura material científica da época. Então você progredir, dominando a cultura de vegetais, que é a agronomia, dominando a cultura de maquinário, que é a metalurgia, ou a cultura do vapor, que é a Revolução Industrial, que também tem a ver com fontes de energia, como carvão, como petróleo, como outras coisas, querosene, fazendo a Revolução Industrial, entre outras coisas que começam também no século das luzes, como a Primeira Revolução Industrial. Então o progresso é visto como aquilo que tem que sanar e resolver os problemas. Estamos tendo doenças na cidade, vamos precisar de curas, então precisa investigar as causas das doenças, investigar como é que se trata os remédios adequados. Quem são os farmacêuticos, ou os médicos que conseguem gerir, ministrar adequadamente medicações, salvar pessoas, entre outras coisas. Então o progresso é em todos os campos, no campo moral, no campo ideológico, no campo político, no campo das doutrinas e conhecimentos mais pontuais, como biologia, como matemática, como medicina, entre outros campos tradicionais, que visam progredir, sair da estagnação e avançar um passo além para uma espécie de conquista da dignidade na aplicação da sua... como posso dizer? Da sua... do seu profissionalismo no mundo, posso dizer assim, do profissionalismo no mundo. Tem só sete minutos de aula, mas vamos indo. E aí tem também a tolerância. A tolerância é simplesmente entender a diversidade, aceitar a diversidade, interagir com a diversidade. Como vocês podem imaginar, numa época onde tudo está centralizado, e se o cara é diferente de você e você é intolerante com ele, você tem o poder, no caso um rei, um monarca, para definir o que ele deve ser ou não. Tipo, ele deve acreditar em Deus X, ele deve comer tais coisas, deve morar de tal jeito, se vestir de tal jeito, tudo definido por uma identidade, uma identidade não, uma força monárquica, utópica também não, que fica gerenciando tudo como se fosse um pseudo-Deus. Um pseudo... posso dizer? Um cara que manda em você, manda na sociedade, manda em tudo. Então a fraternidade é quando você entende que a diversidade deve ser aceita. A tolerância é quando você entende que a diversidade deve ser aceita, que existem diversos humanos com culturas diversas, músicas, traduções diversas, religiões diversas, entre outras coisas. E não dá para botar tudo num balaio de gato só e fazer forçadamente que todos sigam a mesma religião, que todos acreditem nas mesmas coisas, que abandonem os seus antepassados, entre outras coisas. Como tem inúmeros povos na Europa, povos germânicos, o povo franco, o povo inglês, que é os anglo-saxônicos, os celtas, tem os povos nórdicos, e até os turcos ali, ortomanos, tem os árabes, os persas. É uma galera enorme ali. Então, exercer a tolerância, exercer a comunicação e o diálogo entre todo mundo, romano, grego, francês, germânico, saxão, é dialogar com todo mundo, é entender que somos iguais, então tolerar uns aos outros. A fraternidade é a irmandade, aceitar a diversidade, aceitar a diferença, dialogar com a diferença, e blá, blá, blá. Então, o som teórico do luminismo que propaga esses ideais, o da liberdade, do progresso, da tolerância, da fraternidade, da constituição, e da separação igreja-estado, o estado laico. E esse é o nosso querido, o sou, um dos pensadores que produz junto a esse nível, e esse ângulo, esse direcionamento de pensamento. E por isso que ele é um precursor, precursor, e um dos principais filósofos do iluminismo, e também um precursor do romantismo, que é um outro movimento artístico. E vê outros tipos de elaboração. Eu não vou falar de romantismo agora, porque romantismo vai ficar mais para a aula que vem. Vamos debater romantismo depois. Vamos só ficar aqui mesmo no iluminismo, e o que é uma filosofia política, né? Falar um pouco de filosofia, já falamos um pouco, e um pouco de filosofia política. Depois a gente volta no romantismo. Então, ó, é um campo da investigação filosófica das questões da vida política, ou seja, das relações e contratos entre semelhantes, entre iguais, entre sociedade. No caso, entre seres humanos, e no seu amplo alcance de questões que destacam, destacam-se algumas como os princípios da justiça, do poder e do governo. Então, justificação do poder e justiça. Destacam-se algumas como os princípios da justificação do poder, se o poder é legítimo ou não, do governo, se o governo é legítimo ou não, este último em sua origem, se a origem do governo é legítimo ou não, natureza e propósito. Onde ele veio, qual a natureza dele, qual o propósito do governo. E as obrigações dos membros constituintes de uma sociedade, que é todo mundo que pertence à sociedade, incluindo eu, você e todo mundo. Pode-se dizer que o problema central da filosofia política é como implementar ou limitar o poder público. Não é como você gerencia e define, direciona, aglutina ou oferece, no caso, gerencia o poder direcionado aos indivíduos. Quanto o poder tem, limitando o poder público, o poder de liberdade que ele tem na sociedade. implementar ou limitar o poder público. A gente lê melhor agora. Para manter a sobrevivência e a melhor qualidade de vida dos humanos. Vamos por o poder público um pouquinho. Conjunto de órgãos, autoridade para realizar trabalhos do Estado, constituindo o poder legislativo, executivo, judiciário, é o que você entende por poder público, legislativo, judiciário e executivo. A expressão também é utilizada no plural poderes públicos. pode ser chamada de poderes políticos, no sentido amplo. Representa o próprio governo, conjunto de atribuições legitimadas pela soberania popular. É o poder da população dividido em segmentos de controle e gerência do Estado. E o Estado é o que? É o guarda-chuva que representa toda a população que habita um mesmo território. Esse mesmo território tem uma estabilidade estadual, uma estabilidade governamental. são aqueles que gerenciam os recursos naturais, a infraestrutura, o bem-estar, o lastro financeiro. São pessoas e instituições trabalhando para o público e o coletivo. E ao trabalhar para o público e o coletivo, eles exercem o poder público. Exatamente. Então, temos aqui o poder público exercido pelos filósofos no iluminismo. Na sua filosofia política, que é o que? Teorizar sobre o poder, teorizar sobre a liberdade daquele que exerce o poder, sobre a democracia, sobre as divisões de influências, de herança, de posse de terra, de constituição, criar um livro de regras, que regras e relações humanas. Ele influenciou o iluminismo por toda a Europa. A filosofia política do Rousseau influenciou o iluminismo por toda a Europa durante esse século aqui das luzes. Assim como também aspectos da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, que aconteceu um ano após a morte do Rousseau, também tem muita herança, ideias. Sugou muito das teorias do Rousseau. E o desenvolvimento moderno da economia, na política e no pensamento internacional. Então, ele também foi economista. Ele pensou sobre economia, sobre fluxo financeiro, sobre mercado e também sobre o pensamento educacional. Como transmitir para as próximas gerações adequadamente os ensinos das tradições contemporâneas dos veteranos ou daqueles que são os velhões. As pessoas que estão ali antes de vocês que são crianças. Então, como é que se educa a nova geração? Ele pensou sobre isso também. Então, a gente debateu um pouco sobre esse primeiro parágrafo. Viu que o negócio é extenso e complexo. E cheguei à conclusão de que isso aqui vai ficar horas e horas, as aulas e aulas na mesma página do que pede porque o negócio vai longe. Nem chegou a debater o segundo parágrafo do texto. Só está no primeiro ainda. E olha quanta coisa já deu para pano para manga, né? Tenso, né? Tenso para caramba. Então, é muito legal fazer isso aqui, mas ele demanda... Como é que eu comecei no meio da aula também, mas... Ele demanda bastante empenho e lentidão. Então, debatemos um pouco sobre esse início do Rousseau. Espero que dá para compreender. Se não deu para compreender, faz pergunta. temos mais 57 segundos de aula só, mas eu acabo por aqui. Eu não vou me estender mais. As próximas duas aulas são plantas de dúvidas. Eu não vou aprofundar o assunto, que é exaustivo para caramba ficar debatendo isso aqui. Eu não quero mais ficar preso nessa rotina, senão eu fico muito quebrado. Vocês sabem que eu falo demais e eu estou exausto. Então, tem que ter um momento de descanso e um momento de descanso é planta de dúvidas também, onde eu falo menos, no caso. Então, é isso, pessoas. Obrigado pela presença, desculpa qualquer coisa. Valeu ali pela visualização. Quem é do... Quem não está aqui no... Não é aluno e não é do... da sala do centro de mídias, obrigado aí também. É a pessoa que viu do YouTube, né? Que eu lancei no YouTube esse vídeo. E, em geral, é isso. E a aula que vem a gente continua aqui, fala um pouco do romantismo e continua o Rousseau, tá? É isso aí. Falou, galera. Até mais. Close. E é isso aí. Agora, plantão de dúvidas, pessoas. Obrigado também pela presença aqui. Vou cortar e vou seguir a vida, tá? Agradeço demais e falou, pessoal. Obrigado.